Em Novo Oriente de Minas, um motorista morreu depois de perder o controle de direção e ser arremessado para fora de um veículo. O acidente foi registrado na zona rural nesse fim de semana. O Fantônio Peço traz os detalhes desse acidente para a gente. Boa tarde, viu, Fantônio? Boa tarde, gente, comércio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Palácio Geral. O senhor Persílio Ferreira Dias, de 61 anos, morreu nesse acidente. Segundo informações, ele fazia um deslocamento por uma estrada vicinal da comunidade americanina, na zona rural de Novo Oriente de Minas, quando ele perdeu o controle do veículo e foi arremessado para fora. Ele foi resgatado com vida, encaminhado ao hospital de Águas Formosas, mas infelizmente não houve tempo suficiente de salvar a vida dele. O que a polícia desconfia é que o Persílio Ferreira Dias não utilizava o cinto de segurança. Por essa razão, ele foi projetado para fora do veículo. E aí, o que as autoridades pedem em Nicomédias é que as pessoas respeitem as normas de trânsito. O cinto de segurança, ele é importante, mesmo para deslocamentos pequenos. Ah, mas é só para ir ali. Mesmo que seja só para ir ali, é necessário usar o cinto de segurança para que vidas sejam poupadas, Nicomédias. É, Antônio, a gente fala sobre a questão do cuidado nas rodovias, nas viagens, por causa, muitas vezes, das estradas com péssima manutenção. A gente sempre fala também de cuidado com o veículo e cuidado com o manejo do sono. O motorista não pode estar estressado, não pode ser imprudente, evitar ultrapassagens, porque só de entrar na pista já corre risco de acidente o tempo todo, né? O tempo todo, né? E a gente vai só acumulando mortes e mortes, estradas que matam, que ferem e que destroem famílias, né? Minha outra editora que gostava que eu usava essa frase aqui quando vai falar de acidente, a Suzana. É.